VOU! 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 Essa vai chegar a família, mas com respeito 3, 2, 1 Satisfação, gostar mano, de volta em casa Acabar contigo pra esse passar e eu vou cortar a sua asa Mano, só vou fazer aquilo que nós precisa Pra quem vencer vai ter que matar o mais forte que o da camisa Só que eu te falo, vagabundo, ou marcou Aqui tua casa cai, de volta em casa Então te falo, meu amigo, tarde você volta Mais cedo você vai Mano, eu tô tranquilão, eu vou voltar pra casamento Com a folhinha de campeão Mas você vai mostrar que você vai estar com a preocupação Porque eu volto e você fica com a cara no chão Ele tá falando que ele é o campeão E agora que eu te provo que você é vacilão Contou com o ovo, suco da galinha O que tem ganho, o que te dá tua frustração Não, 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 meu parceiro, o serigeiro Eu matei a galinha na minha frente Que quis ciscar no meu puleiro Foi muito diferente, mano, hoje tu enruga E pra essa galinha não vai ser rota de fuva Que é diferente, mano, eu não mato mais galinha Você sabe que agora é MC que eu acabo E que se for da mão, eu tô pulando aqui no teu terreiro E matando quem quer cantar de galo Barulho pra batalha Quem finalizou foi o DNA, quem acha que ele foi melhor faz barulho Ou bate palma Quem acha que meu mano marca a minha esquerda Merece o primeiro rojo pra barulho e bate palma DNA Barulho pra DNA Rua Pra Marco Rua Coisa rápida, só vou no visual mesmo Mão pra cima pra Mar, a minha esquerda Mão pra cima pro DNA É Marco, né? Marco Marco 1 a 0 Não sei se você que tá mais alto, hein família Veja se pode perder o round contra disso Bola chapola Ô, bota a mão pra cima Vão passar, vai e me mostra Vocês fazem parte do bagulho, mano Não é só os MC não, bota a mão pra cima aí, bota a mão pra cima aí E aí, e aí, e aí Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Constituamos o hip-hop, coloca sabão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no ou, ou, bota ele caralho, e ter nome caralho, e ter nome caralho Lão, 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 lão Vai trabalhar que é de rima, quando eu entro vira meu tempo Só que para as criancinha eu percebi que eu prefiro ser exemplo Fica de exemplo, qual você vai ficar, meu amigo? Tá ligado, mano, que você é vacilão Se você é mascar, nenhuma volta sua, sua cara vai pro chão Minha cara nunca vai pro chão, minha cara, mano, pode se escondir até na televisão Acabo contigo, meu parceiro, mano, com conceito Eu sou exemplo da criança, de como ser feito É isso que eu te explico, mano Cê tá ligado que esse daqui é o legado Existe dois tipos de exemplo Aquele que vira exemplo, aquele exemplo certo e aquele exemplo errado Realmente, mano, só que você é um vagabundo Tá ligado, vagabundo, cê falou de televisão Só que aqui eu sou da rua Que eu percebi que ela é o universo em expansão Tá muito mais do que isso Tá ligado que você é um cara errado Quando cê vê a sua derrota Tudo gravado, televisionado Mas eu rimo melhor do que Ex-Tentation A sua derrota, meu parceiro, é diferente Ela vai pra internet e é gravada lá no Rimas Compilation Pega a visão como funciona, tá ligado Moro, que isso é surreal Minha cara de fardo tá estampada na televisão Nós não por homicídio lá nesse telejornal E Ex-Tentation morreu que era safado Então esse aqui é meu legado Só que agora eu acho que eu tô com a tentação De matar o MC do meu lado Então, meu amigo, cê não vai passar Cê sabe que é tiro na tua cara Pouco me importa, teu carro tá ligado Então, bancada na tua lata Você quer matar o MC do seu lado ou da sua frente? Pelo amor de Deus, vou ter a sua resiliência Ele tá com a tentação de me vencer Mas cê não consegue Vai morrer na abstinência Isso que eu te explico pra você Pega a visão Essa daqui é a parada Eu não sei se ia acabar o verso ou não Mas pra esse Paulo Cu Acho que ele precisava Barulho pra batalha Da hora Quem terminou foi Marco É meio esquerda, né Que acha que ele pede 2 a 0 Com a barulha bate palma Barulho pra DNA Marco, próxima fase Obrigado.